Eu e os meus amigos ganhamos ilhas no Minecraft, só que elas são muito pequenas Cadres, Cadres! O que vocês querem? A gente quer saber como nossa ilha vai aumentar de tamanho Pois é, não dá pra fazer nada naquela ilha, e o que a gente vai fazer? Pra evoluir as nossas ilhas, a gente vai precisar passar por vários desafios Quem vencer vai ganhar uma melhoria na ilha Hum, e que melhorias são essas? Vão ter várias, tem vulcão, aeroporto, iate E quem vencer mais desafios vai ganhar uma mansão Nossa, eu quero ganhar essa mansão! Vamos começar o primeiro desafio Só venham aqui comigo Aqui, essas alavancas vão levar a gente pros desafios É só puxar que a gente vai ser levado pra outro lugar Eu também quero puxar aí Então eu vou puxar a primeira alavanca, eu quero começar os desafios logo Eita, onde a gente tá? A gente chegou no primeiro desafio, a gente foi teletransportado pra cá Nossa, já pensou que só uma parte do corpo se teletransporta? Ia ser muito, muito, muito perigoso Imagina só o alto sem cabeça Ei, 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 parou Mas e aí, querem ir pro desafio ou não? Hum, o que a gente precisa fazer? A gente vai ter que subir essa torre e chegar lá em cima Quem chegar primeiro vence Eu sou o melhor no parkour, ninguém vai me vencer Vamos ver isso aí então Vai, Cadres, vamos começar Beleza, todo mundo pronto? Pronto! Sim, tá pronto Lá vai, um, dois, três e já! Eu vou vencer A primeira melhoria da ilha vai ser minha Nada disso, eu que vou vencer Eles tão com bastante vontade de vencer Eu que não vou ficar pra trás Boa, eu tô conseguindo subir rápido Assim eu vou vencer Não se puder impedir Ai, Naru, o que que você fez? Hehehe, quero ver se você vai conseguir subir agora Ah é? Então se prepara Toma isso Ai, isso é contra as regras Então você também trapaceou Eu vou ter que subir primeiro Nada disso, eu que vou Quatos e o Naru pararam Eles tão brigando Isso é muito bom Eu vou conseguir subir primeiro Para de reclamar O Cadres já tá passando Boa, boa Eu só preciso pular aqui e... Terminei Legal Agora o Cadres venceu A culpa é toda sua Se você não tivesse me derrubado Eu que ia vencer Parem de discutir vocês dois Já acabou É, pelo menos a gente vai descobrir O que vai ter na ilha Já dá pra dar uma ideia pros próximos E agora? O que o Cadres ganhou? Nossa, o que é aquilo? Parece que é um farol Vamos lá ver Caramba, parece um farol bem alto Será que tem alguma coisa lá em cima? Eu vou lá ver o que tem Vamos também, Atos Aqui de cima dá pra ver tudo Olha a ilha de vocês A ilha do Cadres está maior do que a nossa E então ele ganhando desafio a ilha aumenta? Parece que sim E ali embaixo? Parece que tem um lugar pros navios Isso se chama porto Que da hora O Cadres recebeu um monte de coisa de uma vez só Mas ali embaixo não tem navio, que estranho É porque eu vou ganhar ele no próximo desafio Ah é? Então vamos ver então Pra onde que você tá indo, Naru? Vamos logo pro segundo desafio Boa, chegamos Hum, por que que a gente tá com essas pás de diamante? Ah, esse desafio é o da caça ao tesouro Caça ao tesouro? Vai ter pista pra gente achar? Não, não A gente vai cavar esse monte de areia Hum, pra quê? Nesse monte de areia tem vários baús E em um deles vai ter um diamante E quem achar esse diamante vence Só isso? É, mas tem que achar o baú certo O Naru é muito devagar quebrando as coisas Certeza que ele vai perder Nada a ver, eu só cavo com calma Vocês estão prontos? Hum, mais ou menos Eu tô pronto Vamos Vou começar então 3, 2, 1 e já Eu vou achar o diamante e vou ganhar a melhoria Eu que vou Cava, cava, cava Ah, eu acho que não vou conseguir Mas eu vou cavar com calma Tô cavando E acho que tem alguma coisa aqui Achei Mas já? Vamos ver Ah não, tá vazio Isso quer dizer que eu ainda tenho chance Vou continuar devagar sempre Uma hora eu acho um Eu tô cavando mais rápido É mais fácil eu achar outro antes de você Eu acho que eu tô perto Aqui, achei Ah não Cadê? Ah, tá vazio também Ufa Agora o que eu achar vai ser o certo Eu ainda não achei nenhum Hum, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Achei um O quê? O Naru achou? Mas... Será que tem um diamante? Não, não, não Não tem não Tô aqui Achei o diamante Eu venci Ah não Eu que ia ganhar Nem me fala Eu achei que ia ser meu Eu tô acreditando que eu venci Eu já quero a melhoria da minha ilha Eu também quero saber Cadê? Bora lá ver Ué, uma casa? Não é lá grande coisa Ah, mas já é um lugar pra morar Muito melhor do que um farol É, o farol nem cama Tem item Aquela luz grande E eu que não consegui vencer nada ainda Ah, relaxa O Naru vai emprestar a casa dele pra você Verdade Ele vai me emprestar a ilha toda E aí ele fica com a minha Quê? Eu não disse nada disso Calma, Naru É brincadeira Relaxa Eu vou vencer a próxima E a minha ilha que vai melhorar Não se a minha melhorar de novo Ei, me espera Preparados? Vamos Chegamos Que desafio é esse? A gente ganhou semente? É pra quê? Pra plantar e comer trigo? Eca Comer trigo? Não A gente vai usar semente, olha Eu acho que eu entendi Tem umas galinhas aqui A gente usa semente pra elas comer, né? E como que a gente vai dar pra elas com esse vidro aqui? A gente vai usar semente só pra atrair elas Vai ser um labirinto de galinhas Ah, agora faz sentido Quem levar a galinha até o final vence Então bora logo Que eu já sei o caminho pra vencer Ih, deu pra decorar? Esse labirinto é grande Eu também achei grande Mas vamos ver, né? Vai, Cadres Começa a contar Beleza, prontos? Sim 3, 2, 1 e já A gente só precisa puxar as galinhas assim Desse jeito Aí elas vão vir Vem galinha, vem A minha galinha parece não querer sair do lugar Bora, Chico Liro A minha não tá com problema nenhum Eu tô indo muito bem Essa minha é muito lenta A do Atos parece que é mais rápida Bora, minha filha A gente precisa ir Eu tô acertando o caminho E já tô chegando Ela é lenta E eu ainda errei o caminho Não tem como ganhar Gente, eu acho que minha galinha dormiu Não é possível E pronto Consegui Droga Quase que eu ia conseguir Eu tô quase dormindo com a minha galinha aqui Alguém já ganhou? Acorda, Naru Eu ganhei Ai, não precisava bater assim Mas o que será que o Atos ganhou? Será que foi a mansão? A mansão não era o último desafio? É, o Atos vai ganhar outra coisa agora Vamos lá ver Já dá pra ver daqui O que que é aquilo? Uau, parece que é um vulcão Ah não, será que vai sair lava dele? Bora subir nele pra ver Tá cheio de lava Atos, se essa lava vir pra minha ilha Vamos ter problemas Eu sei ver quando um vulcão vai entrar em erupção E esse aqui parece estar tranquilo Hum, acho bom Mas agora todo mundo tá com alguma melhoria Quem será que vai vencer a próxima? Eu vou vencer A não ser que seja eu que vença Bora lá no meio Agora é o quarto desafio Então vamos lá Aí, chegamos aqui no quarto desafio Hum, onde a gente tá? E que lãs coloridas são essas? Essa é a sala de quebra-cabeça Ali tem um desenho E a gente vai precisar fazer o desenho igual Usando as lãs Hum, não entendi Eu vou mostrar pra vocês Enham aqui Olha, cada um vai ficar com uma dessa Pra encaixar as peças Funciona mais ou menos assim Vocês colocam a lã no lugar Que vocês acham que vai ficar certo No quebra-cabeça Vamos dizer que essa lã vai aqui E aí, é só apertar o botão Que o pistão vai empurrar Entenderam? Ah, eu acho que eu entendi É um pouco difícil Mas acho que se fizer com calma Dá pra vencer Aí é que tá Quem terminar primeiro, vence Que? Hahaha A gente vai terminar o desenho E o Naru ainda vai estar fazendo o dele Ei, para com isso Tá bom, tá bom Mas vocês estão preparados? Eu tô Eu tô não, mas vai Lá vai então Valendo Deixa eu ver Primeiro precisa ser a camada de cima Ela é assim Assim E assim Boa Agora é só apertar o botão daqui E ir pra próxima camada A do meio Eu vou ser o primeiro Eu vou ser o primeiro a colocar as lãs E depois eu vejo se tá dando certo ou não Vai Agora A próxima camada Ai, eu preciso fazer com calma Senão a peça que eu fizer errado acabou Hum, esse aqui E aquele ali Acho que eu tô pegando o jeito Isso Só falta essa parte Agora aperta aqui E pronto Terminei Mas já Eu já tava quase acabando Ah não Eu acabei de ver Que fiz o desenho todo errado Quê? Você só foi fazendo o desenho rápido? Cadres Tira esse vidro daqui Eu preciso arrumar o meu Não pode O vidro é pra proteger de trocar Fez isso uma vez Já era Então o Atos perdeu? É? Ah Isso quer dizer que eu ainda tenho uma chance Eu também Eu já tô acabando Agora aqui Terminei Deixa eu ver se acertou Hum, Cadres Aqueles dois ali tão trocados? Quê? Ah não Tá trocado mesmo Agora só o Naru pode vencer? Se ele acertar sim Tá Eu só preciso terminar e acertar tudo Agora Pronto Terminei Eu não quero nem ver Calma Deixa que eu vejo Ai, eu acho que tá certo Então o Naru venceu? Aham Só ele acertou Que? Sério? Ah, minha estratégia não funcionou Eba, legal Bora lá na ilha ver como ficou Vamos E agora? O que será que o Naru ganhou? Tem uma pista ali Mas não parece ser de carro Pista? Ah, parece que é um aeroporto Será que ele tem um avião lá? Se é um aeroporto Tem que ter, né? Vem, vamos ver Parece que tem Nossa, tem vários aviões aqui Será que dá pra voar neles? Nossa, parece que dá sim Eu tô voando Que eu também quero voar Ai, eu não tô conseguindo entrar Deixa eu ver se eu consigo Também não Acho que só o Naru consegue Porque ele é o dono da ilha Ah, eu queria voar Agora ele tá lá aproveitando Uhul Eu tô abendendo todas as ilhas daqui Eu vou acabar com toda a alegria dele Vamos pro outro desafio É, vamos O Naru ainda tá voando Será que ele vai cair quando puxar a alavanca? Sei lá, vamos testar É, onde que a gente tá? Eu tava no avião A gente sabe Mas a gente quer continuar os desafios Vai deixar você o dia todo lá, é? Ah, eu só queria brincar Tá, esse desafio não tem muito o que explicar É uma corrida de kart Corrida de kart? Olha, tem um kart azul da minha cor E um vermelho igual as minhas chamas Isso, cada um tem o seu carro E quem der uma volta completa vence Ai, eu tenho medo de kart Relaxa, Naru Deixa que essa eu ganho Ah, é isso se eu não ganhar primeiro Ah, é? Então bora entrar nos karts e ver quem é melhor Vamos Agora eu posso contar, Cadris? Pode Beleza, todo mundo pronto? Pronto Pode ir 3, 2, 1 e já O Cadris conseguiu começar na frente Mas eu vou alcançar ele O Atos tá atrás de mim Eu preciso continuar correndo Devagarinho Assim Sai da frente, Cadris Eu vou passar de você Nada disso, Atos Eu que vou vencer Eu não posso deixar o Atos vencer ele Ah Valeu, Cadris Ah, não, eu bati O Atos vai vencer Uhul Eu venci Ai, você só venceu porque eu deixei Sei Mas cadê o Naru? Boa, Naru Tá indo bem Isso Boa Pronto Terminei Nossa, você indo rápido desse jeito Ia dar uma volta na terra em um segundo, hein O Naru anda todo medroso Ui, vou devagarinho Ui Ei, parem de me zoar Eu tava indo devagar pra não bater igual o Cadris Eu não bati Eu só tropecei Foi isso É, tropeçou de cara na parede Então quem visceu foi o Atos, né? O que ele deve ter, Glenn? Eu não sei Mas eu quero ver Parece que não tem nada na ilha Mas o que é aquilo ali no mar? É um barco Melhor É um iate Um iate? Um iate? Deixa eu ver Nossa, esse iate é grande Dá até pra fazer uma festinha aqui Ei, quem é que convidou vocês? Ué, a gente é seu amigo Podem saindo Esse iate é só pra amigos VIPs E vocês não são Então quem que é VIP? Hum, só eu e eu Ah, deixa de inventar coisa Sai, 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 sai Ai, o Atos expulsou a gente do iate dele Tá vendo? Antes ele tava sendo amigão da gente E agora tá aí querendo ser o rico Bora pro outro desafio E deixar ele sem se divertir no iate Eu queria andar no meu avião ainda Mas bora Vai, agora é a sexta alavanca Já tá acabando os desafios A mansão vai ser minha Hum, será, hein? Vai, puxa Tá bom Pronto, agora o Atos saiu do iate Ei, eu tava bem tranquilo Curtindo o meu barco Depois você curte mais ele Bora pro próximo desafio Tá, hum, de sala cheia de baú é essa Nesse desafio tem um baú com uma alavanca dentro Quem achar ela e acender a lâmpada vence Mas tem muito baú aqui Vai ter que ser na sorte É, acho que nem tem estratégia É só ir olhando até achar Isso, vocês estão prontos? Vai, pode começar Eu vou contar Vai, pode ir 3, 2, 1 e valendo Aqui não, não, não Nada aqui, aqui não, não Hum, não, não, não Achei Sério? Aff, véi Não, tô brincando Nossa, que susto Nossa, eu já tava triste aqui Eu vou continuar procurando Não, não, não Nada, nada Não, aqui também não Olha, achei, achei Aqui, acendi Dessa vez foi de verdade Eu achei que ele tava fingindo Mas tá bom Vai, o próximo desafio vai ser o da mansão Calma aí É que a gente ainda vai ver o que eu ganhei Eita, verdade Estão vendo algo? Eu tô vendo Um prédio Parece que é isso mesmo Um prédio bem alto Estranho Bora lá ver o que é Tem um monte de villager aqui O que que eles tão fazendo? Parece que eles moram aqui Será que é um hotel? Hotel? Se bem que faz sentido Tem um monte de quartos aqui Vai, Naru Escolhe o seu pra dormir Eu quero dormir nesse aqui Eu vou ficar com esse E foi, Cadres? Tá chateado porque a gente vai dormir aqui? Não, não Podem ficar aí à vontade Sério? Valeu! Sério? Porque eu vou ir pro próximo desafio sozinho E fico com a mansão Que? Não, não Essa mansão vai ser minha É verdade Último desafio é agora Bora lá Calma O que foi? A gente precisa descobrir qual ilha é a mais legal até agora É verdade Vai, Cadres, pergunta Pessoal Qual ilha vocês mais gostaram até agora? A minha A do Atos Ou a do Naru? Deixem aí nos comentários o que vocês acham Boa Agora a gente pode ir Isso, vamos Quem vai fazer as honras? O vencedor aperta por último Então eu vou Esse Atos tá se garantindo muito Pois é Mas qual é o desafio? Eu tô com uma batata Pra que que serve? O último desafio é o de batata quente É tipo um pique-pega Mas com o tempo no relógio E quem ficar com a batata quando o tempo acabar Perde o desafio Até sobrar só um Eu corro melhor que vocês Com certeza vai ser o meu Mas tem que entregar a batata pra quem pegar, né? Isso, se pegou passa a batata Entenderam? Sim, tranquilo Eu que tô com a batata Então eu preciso entregar pra algum de vocês Isso, mas eu não vou deixar Nem eu Vai Atos, pode começar a contar enquanto a gente foge Tá, 3, 2, 1 E valendo Corre, Naru O Atos vai atrás de mim Com certeza Vem aqui, Naru Eu vou passar a batata pra você Cadres, me ajuda aqui Eu não Boa sorte O Atos tá me alcançando E acertei Agora a batata é sua Agora eu vou devolver a batata pra você Vem cá Você não vai me alcançar O tempo tá acabando Vem aqui, Atos E acabou Nossa, esse desafio é difícil mesmo Eu falei que ia conseguir Calma, que ainda tem mais uma rodada Pra que você vai entregar a batata, Naru? O Atos me fez perder Então eu vou passar a batata pra ele E isso é porque você não aceitou que eu fui melhor Vai logo, pega a batata Tá, tá bom Pronto Agora pode começar? Pode Vai, eu vou contar Corre, Cadres Já tô indo 3, 2, 1 E já Vem aqui, Cadres Essa batata é sua Nada disso Pode ficar com ela Corre, Cadres Ele tá vindo Não, não, sai, Atos Vem aqui, Cadres Ih, acertei Aff, agora eu tenho que conseguir chegar no Atos Antes do tempo acabar O Atos tá ali Pega ele Valeu, Naru Para de falar, Naru Assim ele vai vencer Vem aqui, Atos O tempo tá acabando, Cadres Você não vai ganhar Vem, vem Ih, foi Consegui Ah, não, não acredito Você venceu antes do tempo acabar É isso aí A mansão é minha Nossa Isso foi muito legal de assistir Quase que o Atos venceu Bora lá ver a mansão Uau, olha como ela ficou linda A minha mansão Agora tá bem maior E essa mansão também ficou muito bonita A minha ilha também vai ficar bem bonita O que que o Atos tá fazendo? Pronto Agora a minha ilha também tem mansão Que? O Atos usou construção pronta Não usei não É essa mansão eu que fiz Só isso É, fez copiando a que eu ganhei, né O Atos é muito egoísta Eu vou embora, tchau Eu também não quero mais brincar Tchau Então quer dizer que todas as ilhas se caram pra mim Então é isso, gente Até o próximo vídeo Se inscrevam no canal e ativem o sininho Tchau